INB Radioatividades Sintonize nesta estação, participe, ligue 773454-3600 ou envie um e-mail para Espaço INB Caete Té, arroba INB.gov.br Olá amigo ouvinte, como é bom estar de volta com o programa Radioatividades Eu sou Jane Dantas, jornalista da INB em Caete Té E ficamos muito felizes em retomar o nosso programa com uma pauta super especial O Espaço INB está comemorando 13 anos no dia 17 de maio Venha conosco saber mais sobre esse assunto Radioatividades Rádio Informação Para contar um pouco da história do Espaço INB em Caete Té Vamos conversar com a colega Vanessa Lima Guiá Que além de atuar na comunicação da INB, também é historiadora Seja bem-vinda Vanessa Olá Jane, olá a todos, obrigada Vamos iniciar a nossa conversa falando um pouco do objetivo do Espaço INB O Espaço INB, ele foi criado justamente para manter esse diálogo mais próximo Com a comunidade A nossa unidade da INB Caete Té, ela está situada a 40 km aqui da sede do município Então esse espaço aqui é um espaço onde a gente traz informações sobre as nossas atividades Além de outras exposições também E como é que estão organizadas essas exposições disponíveis aqui? Hoje no Espaço INB nós temos quatro exposições Uma delas é a temporária Que se chama Primeira Mostra Fotográfica Caete Té, um lugar, vários olhares Ela é resultado de uma oficina de fotografia São todas fotos feitas com celular pelas pessoas que participaram da oficina Além disso nós temos uma exposição fixa que chama Caete Té, 200 anos de história Onde a gente conta um pouquinho dessa história da cidade de Caete Té De como ela fez essa evolução ao longo dos anos A gente mostra alguns lugares da cidade A gente tem também uma exposição que chama Ciclo do Combustível Nuclear E nessa exposição a gente conta um pouquinho das nossas atividades Desde a mineração, como é que a gente pega um minério que está lá na terra E consegue gerar energia através desse minério Passando pelas outras áreas da empresa Falando sobre a questão ambiental, as responsabilidades ambientais da empresa também E por fim a gente tem a exposição que se chama Minerais da Bahia É uma exposição que traz para as pessoas, os visitantes Os diversos minérios que são explorados aqui no estado da Bahia E é uma exposição bem legal porque a gente consegue perceber O quanto a mineração está presente no nosso dia a dia Muito legal, mas eu estou sabendo que tem uma novidade aí no forno Tem sim, e é uma novidade bem legal Nós estamos projetando uma nova exposição E essa exposição é bem interessante porque ela vai falar sobre o Terno de Reis Que é uma festa popular e bem tradicional aqui na cidade de Caete Té Não só na cidade como também no município Então aguardem que em breve a gente vai estar inaugurando essa nova exposição São muitos anos, são 13 anos do Espaço INB Uma história já longa O Espaço INB já está na adolescência E quantos visitantes o Espaço já recebeu? Ao longo desses 13 anos nós tivemos mais de 41 mil visitantes aqui no Espaço Então eu acho que isso mostra o quanto o espaço é legal A receptividade das pessoas, não só daqui de Caete Té Mas da região como um todo E de inclusive turistas que estão passando por Caete Té E que vêm aqui conhecer o espaço e saem daqui encantados Muito bom, aposto que tem gente em casa que ficou com vontade de conhecer o Espaço INB Como é que a gente faz para vir visitar aqui? É bem simples O Espaço INB ele funciona em horário comercial A gente abre às 8 da manhã E fecha às 17 horas Tem um intervalo de almoço, né? Entre 12 horas e às 13 Então assim, se você quiser vir conhecer o Espaço INB É só tocar a campainha Eu estou aqui, Jane está aqui A gente tem também um colega Bueno E vai estar fazendo essa visita com vocês A visita guiada Para grupos maiores a gente pede que faça o agendamento Até para que a gente possa se programar Na dinâmica desses grupos dentro dos espaços aqui Mas é muito simples É só tocar a campainha Muito bom Mas e quem está em casa e que não tem a possibilidade de conhecer De estar na cidade? Como é que pode conhecer um pouquinho do Espaço INB? Nós também temos alternativas, né? Durante o período de pandemia Foi um período em que a gente teve que fechar as portas para a visitação Ficou somente com o trabalho interno aqui dentro do Espaço INB Caetité Então nós produzimos durante esse período Visitas virtuais Então é só entrar lá no nosso canal no YouTube Procurar pelo canal da INB E você vai conseguir ver esses vídeos E fazer esse passeio virtual Aqui pelo Espaço INB Caetité Me diz uma coisa, esse espaço também tem inspirado outras iniciativas? Sim O Espaço INB Caetité Ele serviu de inspiração para a criação do Espaço INB Resende Então há um ano que a INB Ela inaugurou o Espaço INB Resende Lá na unidade da INB No município de Resende No estado do Rio de Janeiro E também tem sido um sucesso De visitação Eles também tem exposições fixas e exposições temporárias E a procura também tem sido bem legal lá Bom, a gente poderia continuar aqui conversando um bom tempo Afinal tem muita história legal para contar do Espaço INB Mas obrigada pela sua participação E volte sempre aqui no nosso programa Radioatividades Eu que agradeço, Jane E mais uma vez eu gostaria de reforçar o convite Para todos aqueles que têm curiosidade e interesse em visitar o Espaço INB Caetité Eu sou suspeita para falar Mas é um espaço muito legal, muito bacana E vale a pena a visitação Ótimo E você que está nos acompanhando Convido para continuar conosco Porque a seguir a gente vai ter uma entrevista Com alguns dos visitantes aqui do Espaço INB Caetité O programa Radioatividades hoje Conversa com uma turma do IFI Baiano Que esteve fazendo uma visita aqui no Espaço INB Sejam bem-vindos, professor Eu sou Joa Abisson E as alunas Cássia E Letícia Professor, esses estudantes são de qual disciplina e de qual curso? Aqui nós somos estudantes de Física Eu sou estudante do terceiro ano de Física E do curso de Agroindústria Tecnologia e Agroindústria E essa interface da escola com as empresas Conhecer essas outras realidades É importante para os estudantes? É extremamente importante Porque às vezes em Física Os alunos acabam tendo muita dificuldade E quando a gente fala de algumas coisas em sala de aula Mas quando a gente se depara com isso Mais na prática Eles conseguem visualizar o processo Principalmente o processo de radiação Que tem Entender um pouco dessa energia nuclear Isso é extremamente importante para eles O senhor, enquanto professor Já esteve aqui no Espaço INB E também lá na URA E fez uma pesquisa na região? Sim, já estive várias vezes com os alunos E também só Na época que eu estava fazendo doutorado A minha pesquisa Ela mapeia Faz essa descrição Da energia eólica E a energia nuclear Voltada para o ensino Com o objetivo De construir ideias Na parte elétrica E meu foco era justamente a parte elétrica E foi algo muito bacana Que eu visitei Fiz a trajetória completa Lá dentro da Conhecer a mina O pasto de estiviação Todas essas etapas Eu acabei fazendo esse percurso Então foi muito bacana Muito bacana mesmo Muito legal Essa parceria empresa Com o Instituto de Pesquisa É sempre muito bem-vinda E vocês? O que vocês acharam Nessa visita aqui no Espaço INB Que foi mais interessante? Cássia Eu gostei bastante De obter mais informações Sobre os processos de obtenção Do urânio Porque assim É algo cotidiano Que está no nosso cotidiano Como a obtenção da energia Da energia hidrelétrica Mas a gente não tem Tanto o aprofundamento Sobre isso E aí a gente consegue Enxergar isso De uma forma muito Muito mais visível Então achei extremamente Importante e interessante E você? Teve algo que você Imaginava que fosse diferente? Oi Jane Muito obrigada Por ter recebido a gente aqui Então Eu achei muito interessante Tudo Principalmente A gente já entrou A gente já ficou sabendo Um pouco sobre a história De Catte Tudo o que aconteceu Mostrou pra gente Várias partes Como o Cássia falou Sobre a obtenção Coisas que a gente Não esperava Que ia ver Eu mesma não esperava A gente conseguiu acompanhar A gente viu até Protótipos das partilhas Que dão energia E foram partes E foram partes muito interessantes Que a gente vai poder levar Para o nosso cotidiano E depois posteriormente Para o nosso ensino O Espaço INB Nesse mês de maio Comemora 13 anos Desde 2010 Que o Espaço INB Está de portas abertas Só ficou fechado No período da pandemia Que a gente tinha Algumas restrições Mas isso foi pra todo mundo Vocês também ficaram Tendo aula de casa? Sim E vocês acreditam Que esse tipo de espaço É importante Para a educação? Completamente Até porque Até o momento online A gente tinha muito Parte teórica Ter uma ligação Desse conhecimento Na parte prática Funciona completamente Até porque Eu acho que tem Um conhecimento teórico Que na prática Você acaba concretizando melhor O aprendizado Não fica na base Só do ensino Às vezes Nem todo ensino Não é um aprendizado Nesse caso Quando você visualiza Essa produção De energia E entender esse processo Principalmente Que só existe Aqui em Caetité No Brasil Todo extração de urânio Só em Caetité Nós estamos do lado A 40 quilômetros Então assim É muito bacana Pra gente poder Aproximar Mais entender Um pouco Esse processo De geração De energia elétrica Nacional Não só Nesse impacto Regional Caetité Tem uma Presença Até bem interessante Que a gente tem Aqui a fonte Eólica A fonte solar E a fonte Da energia nuclear Então é interessante Pra vocês estarem Conhecendo E vocês No curso de vocês Vocês conseguiram Sentir essa aproximação Entre a teoria Da sala de aula E a prática Com certeza Com certeza A teoria é muito importante A gente sabe disso Mas vivenciar aquilo Na prática É algo Completamente diferente Embora a gente Sabe A gente tem Noção do que é Mas a gente Sentir A gente conseguir Enxergar Outra dimensão Que ótimo E você Convidaria Os colegas Para virem aqui? Com certeza Assim como Os nossos outros colegas Outra metade Da turma Já passou Já assistiu Falaram que acharam Muito interessante Também A gente convidaria Outros assim Sem ser do âmbito escolar Para vir aqui também Porque não é só Para poder aprender Uma coisa da escola Mas é interessante Entre si Para poder levar Para a vida Para a sociedade Que ótimo E o professor Vai voltar aqui Com outras turmas Já nas próximas semanas A gente está Aguardando o senhor aqui Pois é Eu agradeço Esse apoio Essa recepção Muito boa Que eu tenho tido Aqui com vocês Não é a primeira vez Eu pretendo voltar Mais vezes E para que os alunos Gostem e aprendam Fado Entenda um pouco mais Esse processo De geração elétrica Que não é tão perto da gente Mas que a gente entenda Um pouco mais Esse âmbito nacional Que é A geração de energia nuclear E nós agradecemos E muito obrigado Por todo o apoio Tanto aqui Quanto à INB E enfim É só agradecer mesmo Então ótimo Até breve Até Tchau Música e muito saber Muito bom estar com vocês Nós do Radioatividades Agradecemos a sua audiência Para participar Nos envia um e-mail Para Espaço INB Caete Arroba INB Ponto Gov Ponto BR Ou ligue No 773454 3600 O Radioatividades É uma das ações Do Programa de Inserção Regional Medida de compensação Do licenciamento ambiental federal Conduzido pelo IBAMA Uma realização Das indústrias nucleares Do Brasil Uma empresa pública Vinculada ao Ministério De Minas e Energia De Minas e Energia